Aquele like que ajuda bastante no enganjamento do vídeo. Assim você vai estar automaticamente compartilhando o vídeo. É só deixar o like. Você que ainda não é inscrito, botão aí abaixo escrito inscreva-se. O presidente do PT já está se revoltando com o Jornal Estadão. Olha, o Jornal Estadão é um jornal canhoto, né pessoal? Só que até a mídia canhota, a mídia militante, começou a acordar, né? Elas começaram a entender que, peraí, se a gente apoiar esse pessoal aí, quando for contra nós, nós vamos estar lascados, né? Porque aí a gente não vai mais poder fazer nada. A gente vai estar nas mãos do sistema. Complicada a situação, né gente? Muito complicado. Tomara que eles não tenham abrido o olho. Tarde demais. É o que a gente espera. E mais uma vez eu quero trazer a você, e você que ainda não ouviu, né? Filiados a partido de esquerda estavam no 8 de janeiro. Filiados. Filiados, gente. Não é pessoas que votam no PT, não. Filiados. Isso daí na CPMI vai ser uma bomba, né? Quando esses nomes forem chamados para depor na CPMI, rapaz, não queira estar perto, né? Não queira estar perto. Deixa eu ler mais essa aqui. 22 indicados para a CPMI do 8 de janeiro. 14 são oposição. Mais alguma coisa? Ministro Lewandowski contratado pelo... Não. Não tem muita coisa, né? Fim de semana não sai muita notícia, não. Mas por enquanto é isso aí, pessoal. Vamos ver até quando eles vão enrolar para começar essa CPMI, que terá uma sessão por semana, né? Acho que vai dar aí quase que um dia todo aí, né? Quando eles têm um prazo lá, mas geralmente sempre ultrapassa muita gente, né? Para depor depoimento longo, é discussão. O trem vai ficar tenso. Mas a gente quer que comece logo antes que apareça alguma outra coisa para tentar desviar o foco, que é o que vem acontecendo aí nos últimos dias. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo.